Então galerinha do canal, vamos trazer uns games diferentes aí, já começamos hoje com ATS aí né, que é o American Truck, agora eu vou trazer esse outro jogo aqui, hoje vamos fazer uma zona aqui, vamos andar livremente na cidade, correr da polícia e tal e coisa, vamos pra dentro aqui ATS aí O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Tem dia que tá assim, bem estressado, é bom, não pode ir pras ruas fazer isso, é bom, é bom A peneira Vamos pra lá Amém Um dia Por dentro Ele dá pra ? Cadê a polícia da cidade? Cadê a polícia da cidade? Ah, agora vamos marchando Polícia, em frente Cê tá doido Nossa Nossa, que horror Ah, pronto, o povo vai crescer A gente vai tudo mesmo A gente vai tudo mesmo Atenção Atenção A vaca-sina. Ah, bateu! Que louco, arrabeu! Um turninho aqui pela cidade. Ah, quase maté Ah, doido Gostei, falou assim Vamos ficar por aqui, se que era mais pra zoar mesmo Não tem tempo de achar tudo isso Pronto, aí a boca grande vai falar Não tem tempo de achar tudo Não tem tempo de achar tudo Não tem tempo de achar tudo Estou indo para a frente Fim, Fim Fim Fim, Fim 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 Não tem nada, cara. Calma, é um pouco mais. O que é que eu vou fazer? Vamos combater isso. Vamos combater isso. Vamos combater isso. Vamos para o bloco. Vamos combater a morte. 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 Inscreva-se. Nossa, está bem ligado. O que é isso? O que é isso? Ao verão, você pode agir. Aqueça-se! E aí Lascou mais um monte Lascou mais um monte E aí Lascou mais um monte E aí 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 Se inscreva no canal. O que é isso? O que é isso? O que é? Esse cara tá foda. Oh, esse é o último ponto. Parece um gato com sete brindas. Sai para lá. Onde está? É um cara que faz arte. Tá bem, hein? Esse lance brindas. Tá lá. 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 Tá lá... É, os meninos, trem de buffet, hein? Trem de buffet agora para o nosso lado. O que é o que é o que é o que é? Não se vai entrar lá não, gente. Meu Deus, não dá nem pra estar conversando. Nossa senhora, meu amor de Deus. Descansado aqui no motor, senão ninguém aguenta, né? Botou a porta, viu? Cê tá doido com um trem desse, galera? Eu não sei, tá lá, velho. Eu acho que a polícia não vai sair. Pronto! E é isso aí, galera. Ficamos por aqui com o vídeo. Até a próxima e depois não brinca mais com a polícia. Falou! Tchau!